Prontinho, agora só falta ela beber. Alguém tá tocando campainha e impressão minha? Não, não é impressão não, vou lá atender. Ué, tem ninguém aqui que só tem essa sacolinha. Deixa eu ver o que tem dentro dessa sacolinha. Tem um líquido aqui? Será que isso daqui é bom? Ah, vou tomar, né? Se deixaram aqui, vamos tomar. Nossa, é muito bom, muito bom. Oi, gente, eu tava vendo e faz um tempão desde a última vez que a gente viu a vovó, né? É mesmo, né? Eu tava pensando, a gente deveria ver ela de novo, né? Aproveitar que a mamãe tá nas férias, a gente vai lá na casa dela, aproveita um pouco. Pode ser. Além do mais, ela faz aquele bolo delicioso. Que delícia, só de lembrar já dá uma vontade de comer. Dá mesmo. Então, olha, vamos nos trocar e vamos pegar a nossa malinha. A gente pode ficar lá por uma semana, alguns dias. Já que toda vez que a gente vai lá, a vovó sempre fala pra gente ficar mais tempinho. Lara, onde você tá indo? Eu vou pegar minhas coisas, vou arrumar minha mala. Então tá bom, vai lá. Nath, já pega as suas coisas também que eu já vou lá pegar as minhas, tá bom? Tá bom. Já vou preparando a minha mala, tem bastante coisa pra levar. Claro que toda vez que a gente vai lá, a vovó sempre dá muita comida pra gente. Então eu vou deixar espacinho na minha bolsa, né? Acho que eu também não vou levar uma mala, né? Porque mala é exagero, uma bolsa já é suficiente. A gente pode ficar lá tipo a tarde, com a coisa que a gente fica uma semaninha. Vai depender. Pronto, gente, já tô arrumada. Estão prontas? Sim! E aí, já vamos lá pra casa da vovó? Bora! Vamos lá! Ai, eu tô ansiosa pra ir pra lá. A gente já não vê ela tem quanto tempo? Um mês, eu acho? Nossa, acho que vai fazer dois meses que a gente não vê ela. Tô com saudade da vovó. Eu também tô. Eu também. Então vamos lá pra gente matar a saudade. Sim! Ué? Nossa, gente. A casa da vovó tá meio estranha, né? É isso. E gato aqui? De onde que ela tirou? Tem gato agora. Verdade. É isso? Porque eu só pôs dar de cabeça pra baixo, meu Deus. Não dá nem sentido isso. Não mesmo. Nossa, a vovó chegou aqui. É, gente, calma aí. Olha aqui. Aqui é o quadro do vovô. Achei que a vovó tinha perdido isso. Nossa, mas ele tá bravo aqui, né? É. Ué, o que eu fiz? Eita. Ué? Ai. Ixi, caiu tudo. O meu ainda tá inteiro. Não acredito. Será que dá pra pegar ainda? Olha isso, gente. Meu Deus. Alguns caíram. É, fazer o quê, né? Tudo bem, né? Fazer o quê, vida? Eu espero que a vovó não fique brava. Ui, caiu. Eita. Caiu alguns. O que vocês fizeram, gente? Eu derrubando aqui. Só um pouquinho, sabe, gente? Só um pouquinho, né? O negócio ficou destruído. É. A vovó chega aqui e vê isso. Não. Ué. Porque a gente tem que vir por aqui. Tá bom, né? Gente, não tô entendendo nada. Acho que a casa da vovó... Acho que a vovó, tipo, deve estar um pouco cansadinha. Ai, meu Deus. Ué, que lugar é esse? Sabe o que eu acho? Que isso daqui dava pra gente brincar de esconde-esconde. Verdade. Ué, tem teia de aranha. Logo a vovó, louca por limpeza? É. Ai, meu Deus. Galera, espera. Tá bom. E que lugar estranho é esse, gente? Ó, é foto de gato. Nossa, eu adoro gato, né? É. Até a última vez que a gente veio visitar ela, tipo, não era assim. Então... Eu não gostava. É, ela não era obcecada assim por gatos. Uhum. Se duvidar, acho que é só você mesmo. A vovó tem alergia. É. Ó, tem um botão. Vamos ver. É. Uma coisa que aconteceu. Gente, será que a vovó que fez isso daqui? Porque não é possível. Ah, sabe o que eu acho que é? Acho que isso daqui é porque estavam tentando entrar. Pra roubar os maravilhosos cookies dela. Aham. Certeza, gente. Ó, confia em mim que é sucesso, tá bom? Eu sempre sei, entendeu? Mas vamos lá, né? Ixi, por onde que eu... Nossa, gente, mas pensando aqui real, ia ser muito... Ai. Ia ser muito bom a gente brincar, você é que... Vó, vó. Vó, vó. Você... Calma aí. Gente, a vovó mudou muito. A vovó tá gigante. Ela não é assim. E ela tá com o olho... Ai. Vovó. O que que é isso? Vó, meu Deus. Ai, não dá nem pra chegar a par dela. Ô, vó, você tá bem? Aqui a dentadura dela. Gente, a vovó tá muito diferente. Ela mudou muito de nada. Vó, responde. Ué. Olha aqui. Primeiro que o olho dela tá vermelho e segundo que ela não responde. O que que tá acontecendo com ela? Não mesmo. Ela tá brava. Galera, vamos. Vamos deixar a vovó entrar. É. Vamos deixar, né? Gente, calma aí. Parem aí. Olha o tanto de cookie aqui. A vovó não faz tudo isso. E a TV? E a TV dela? Ah, você também tá comentando. Tá grande, né? A TV dela? É. Ué. Por que a gente tá tão pequena? Porto da casa da vovó? Gente, eis a questão. A gente diminuiu ou tudo aumentou? Não sei. A vovó tá com essa cara de brava. Deu empurrão na gente. Não responde? Acho que tudo... Gente, gente. Cuidado, cuidado. A vovó levantou. Vó, você tá bem? Gente, corre. A vovó não tá com uma cara nada boa. Vó, o que aconteceu? Você tá brava com a gente? Ai, meu Deus. Deixa eu logo, deixa eu logo. Tem um botão aqui. Apertei. Sei nem porque resolve isso, mas tá bom. Gente, vocês estão aí atrás? Sim. Cuidado, a vovó vai pra aí. Ué, a vovó ficou furiosa. Ué, meu Deus do céu. Você fica aqui atrás da porta. Cheguei. Ai, chegou. Que bom que você tá bem. A vovó tá vermelha. É. É, eu não tô entendendo. Lara, Nath, vamos embora daqui. Acho que a vovó, não sei se ela passou mal, se ela tá doente, alguma coisa aconteceu com ela. Eu acho que a vovó passou mal de tantos cookies. É, olha o tamanho desse cookie. Esse cookie aqui é enorme. E outra. Gente, olha isso aqui. Vem cá. Olha isso daqui. Vem aqui embaixo, gente. Tem tantos cookies, leite. E, gente, a vovó... Olha, me desculpe, mas a vovó não é assim. Alguma coisa aconteceu com ela. Eu tô ficando um pouco possuída. Deu um pouco contaminada. Ou gagá. Né? Por esses... Será que a idade bateu e... Não sei. Vai que, né, gente? Vocês sabem que a vovó também não é novinha, não. Ué, gente. O que é isso daqui? Ué, meu Deus do céu. Cuidado, gente. Cuidado. Isso aqui é lasers. Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo mais nada da casa da vovó. Do nada que tem um monte de lasers. Ui, quase, quase, quase. Ui, consegui. O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais nada aí que tá acontecendo aqui na casa da vovó. De onde... Isso tá muito estranho. De onde veio esses lasers, primeiramente? Isso. Que ventilador gigante é aquele que dá pra empurrar a pessoa. É. Eu acho que a vovó tá tão furiosa que ela criou isso daí. Não. Como que em dois meses ela mudou tanto assim e fez isso daqui? Ou já tinha? Já existia. Já existia. Eu acho que ela contratou alguém pra fazer isso. E, gente, por que a vovó teria, tipo, esse negócio aqui enorme? Vocês sabem que a vovó, ela é muito frienta. Não sei o que aconteceu com a vovó, mas é hora da gente fugir daqui. Com a coisa a gente liga pra mamãe. Nath do céu, vamos cair fora daqui. É, vamos, gente. Vamos mesmo, gente. Vamos lá. Meu... Oh, meu Deus do céu. Eu quero ir embora. Eu também. Tomem cuidado. Ui, quase. Tô conseguindo, tô conseguindo. Foi. Tomem cuidado, viu? Ó, Nath e... E Lara. Tomem muito cuidado, tá bom? Tá bom, tá bom, Helena. Vai ver. Tá passando, Helena. Tô com medo. Ai. Olha, não fica com medo. Aí, a Nath conseguiu. Ui, gente, cuidado. Ai, o gom está quebrando. Tomem cuidado. Não caiam, pelo amor de Deus. Tá bom. Helena, Nath, me espera. Tá bom. A gente espera você sem isso. Cuidado. Esse aí vai cair. Vem, Lori. Vem, Lori. Ui, meu Deus. Eu tinha... Eu achei que você ia cair, imagina. Então, imagina se eu cair. A gente tem que chegar inteira, viu? Vocês sabem que se a gente não chegar inteira, a mamãe vai ficar muito preocupada. Então. E o pior é que eu tô sem área pra mandar mensagem pra mamãe. Eu queria poder mandar mensagem pra ela. É, fala pra ela o que aconteceu com a vovó. Por quê? Oxe. Helena e Nath, o que é isso? Eu também quero saber. Isso aqui é coisinha que a vovó faz crochê. Mas desse tamanhão aqui, enorme. É, parece bola de sorvete. Nossa, é pior que parece mesmo. Ô, gente. Mas, peraí. Isso aqui são... São bolas de lã? É, isso aqui é bola de lã. Isso aqui... Tipo, é pedra? Eu não tô entendendo mais nada. Só tomem cuidado. Corre! Ui, já se escondam aqui. Ai, consegui, consegui. Foi. Tô indo. Eu tô conseguindo? Não, não vou conseguir, vou conseguir. Ai, deu certo. Ai, eu nem tô olhando mais o que tá acontecendo. Pessoal, vou esperar vocês aqui, tá bom? Bom. Espera, galera. Espera, Nath e Helena. Tá bom. Tá bom. Tô chegando. Ué. Calma aí. Olha isso aqui. Cookie. Ué, esse daqui é ouro ou o quê? É diamante? É cookie de pedra. Eu já tinha visto um de ouro. Agora é pedra. Ai, olha isso aqui. Horror, gente. Que legal. Oxe. Ai, eu não tô entendendo mais nada. Tomem cuidado. Ui, não. Não olha pra baixo, não. Aí que a gente vai ficar com medo de cair. Vai, vai, vai. Passa você lá. Tamo indo, tamo indo. Eu já tô aqui na frente. Tem uma porta. Pessoal. O quê? Olhem. Meu Deus. O que é isso? Como que a vovó chegou aqui primeiro que a gente? Oi, vovó. Oi, a gente quer vir aqui pra conversar com você. É, vovó. Ué, ela quer apostar corrida? Então vamos lá, né? Então vamos. Ai, meu Deus do céu, vovó. Olha, desculpa, tá bom? Mas eu tenho que ir na sua frente. Ai, se eu pegar aquele speed, eu vou ir mais rápido. Foi, foi, foi. Ai, deu certo. Ai, é... Vovó, o que aconteceu com você? Vovó. Vovó, responde. Ai, a vovó não tá falando nada. Gente, eu já tô aqui na frente. Ah, eu tô chegando. Eu também, tô chegando. Isso, eu consegui. Foi. Toma cuidado, toma cuidado. Ai, escadas. Oi, vovó. E... Ui, gente, gente, tô chegando. Vou esperar vocês aqui. Chegando. Chegando. Ai, elas não vão conseguir me ouvir. Elas tão longe. Ai, ali a vovó. Oi. Ai, chegou. Ui, deu tudo certo. O que vai acontecer depois? Ai, vovó. Ai, eu sei. A vovó sumiu, simplesmente. Ela foi embora. Sim. A vovó tá ficando doida? Eu não sei, gente. Então, tem uns... Olha ali embaixo, gente. Não cai, tá bom? Se a gente cair ali naquele negócio, a gente vai virar espetinho de churrasco. Tá bom, tá bom. Cuidado, hein, gente. Cuidado. É, a gente tá tomando muito cuidado. Vai dar certo. Isso, cookies. Ai, pior que olha, tudo isso tá me dando fome. A gente não tomou café da manhã. E esses cookies da vovó dão uma baita de fome. É tão bom. Nossa. Nath e Helena, eu acho que eu vou. Ei. Será que a gente vai? Ai, eu tô com medo. No já. Tenho certeza, Helena. É, então se vira uma vez, né? No já. 3, 2, 1 e vai. Ai, tá dando certo, tá dando certo. Ai. Ai. Foi. Consegui. Ai, galera. Olha a minha cabeça. Olha isso aqui, o tanto de cookie. Que delícia. Nossa, é muito bom, mas tá tudo bom. Eu acho que eu quero comer. Olha aqui embaixo, agora que eu vi aqui embaixo. Que gigante. E se eu for lá embaixo? Não. É que eu te dou um empurrãozinho? Pode ser? Não, né, menina? Que susto, credo. Vai, numa dessa que você cai, é Deus, tá bom? E você nunca mais vai poder jogar Roblox. Fredo. Gente, olha o tanto de cookie aqui. Meu Deus. Olha aqui em cima. Aqui em cima dá pra ver mais. Vovô é fantática, né? É, então. Ui, cuidado. Daqui a pouco esses cookies chegam aqui embaixo da nossa cabeça. Vamos embora. Vamos. Ai, outro negócio. O que é isso? Cuidado, vem. Ó, não é aqui, ó. Aqui é cookies grátis, viu? Tomem cuidado. Onde que é? Não venho aqui, gente. Não venho. Não, não venho ali. Aqui, ó. Onde... Onde a Lara foi. E agora? O que a gente faz? Ai, essa aqui. Oi. Oi, aí vem. Olha que legal. Ai! Que legal nada. Quase caí nisso. Eu quero ir embora daqui. Ai, o que que tá acontecendo? Ai, tô conseguindo, tô conseguindo. Foi, cuidado. Ai, vai, Helena. Vai, Helena. Você consegue. E foi? Consegui? Consegui. Ai, nem acredito nisso. Agora só tenho que esperar as meninas. Ai, elas devem ter vindo um pouquinho mais lento. Espero que elas não tenham caído. Vou ficar aqui. Mas o que será que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Eu não tô entendendo mais nada. Primeiro, gente, só ia vir aqui visitar a avó. Sem dúvida que do nada ela fica estranha. A aparência dela muda. Ela tá gigante. As coisas todas mudaram. Ô, Nath, pensa aqui comigo. Do nada a vovó começou a ficar super estranha. Ela mudou muito a aparência dela. E também parece que ela ficou gigante. Ó, vem aqui comigo. Eu tava aqui falando pra Nath que a vovó mudou muito. E eu não tô entendendo nada. Aparência. Ela ficou gigante. Ela tá começando... Sei lá. Ela tá estranha. Ela mudou muito. E outra coisa. O tanto de coisa aqui que apareceu do nada. E assim, Helena. Outra coisa. Vocês lembram lá no começo que a vovó deu um empurrão na gente e tava com o olho vermelho? Sim. E depois ela quis apostar uma corrida. Sei lá o que ela queria fazer. Veio atrás da gente. Começou a ficar vermelha. Com raiva. Porque a gente conseguiu sair primeiro. Por que ela tá assim em dois meses? Por que ela mudou tanto? Eu acho que ela comeu muito cookie. Não, não foi isso. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que tem alguma coisa diferente, gente. Vamos. A gente tem que... Não é a nossa vovó. É, a gente tem que ir embora daqui. Não é a vovó de jeito nenhum. Não é. Só se a vovó mudou muito, sei lá. Mas, gente, quase impossível. A vovó nunca mudou. Não vai ser agora que ela vai mudar pra ficar assim. É, isso é estranho, nossa. Então, ó. Venham. Olhem pra cima. Gente, tomem cuidado pra passar aqui, viu? De novo. De novo. Vai. Ui, consegui. Foi, ó. Vão pulando. E não batam naquele negocinho amarelo, tá? Tá bom. Pronto, consegui. E pronto, tô aqui em cima. Gente, venham. Porque essa próxima parte eu não quero passar sozinha. Tá bom. Tô indo. Tô chegando. Ai, pior que assim. Parece que eu tô tranquila, mas eu tô morrendo de medo. E olha ali. Ah, não. A vovó tá ali. Não andem. Fiquem aqui paradas. A vovó. Não, ela vai vir atrás da gente. Fica vendo. Olha o olho dela. Ela tá... Ela tá estranha. Ela tá muito maior agora. Eu não sei. É, e a vovó não é assim. Não mesmo. Ela é um amor de pessoa. E esse bobs na cabeça? Ela nunca usou isso. Não mesmo. Oxi, que estranho. A maquiagem dela também, esse batom. É, a vovó nunca foi desamaquiagem assim. É o cu. Na verdade, ela nunca. É o cu. Olha ali o cu do lado dela. É o cu que tá deixando assim. Não é cu. Isso é muito estranho. Tá. Vamos correr? No já, gente. 3, 2, 1 e vai. Deus, tá bom. É, corre. A vovó ainda tá dormindo. Gente, a vovó levantou. Também cuidado. A vovó levantou mesmo. Ai, consegui, consegui, consegui passar. Abre. Ai, eu já abri, gente. Tem uma cachoeira aqui. A vovó tá atrás? Não, a vovó tá furiosa ali atrás, gente. Olha ali. Olha a cachoeira. Até que é bonita. Então, muito bonitinha. Mas, ó. Vocês sabem que a gente nem sabe nadar direito. Então, vamos que vamos. É, não encostem nessa água. Porque a gente não sabe a profundidade que ela é. Eu vou morrer afogada. Eu também. Vai não, credo. Vira essa boca pra lá, menina. Não tem que virar. Se eu virar, eu quebro minha boca. Bate três vezes na ladeira. Mas aí, meus dedos vão cair se eu bater na manteira. Ai, como é piadista. É, nossa. Mas eu tô fazendo piada. Tá, agora, vamos lá. Gente, olha isso. Que legal. Oi, elfo. Quer dizer, anão, né? Sabe o que aconteceu com a vovó? Oi. Como é? É, que dê pra gente? Gente, esse daqui não era aquele negócio que ficava no quintal da vovó? Ué, como tá grande assim? Não entendi. É o que eu tô tentando entender. Menina, sai daí da cabeça dele. O quê? É, se você cair, daí. Não tô fazendo nada. Ó, dá até pra fazer uma dancinha aqui, ó. Só pra distrair um pouquinho. Ai da minha cabeça. Olha, se caiu e você. Ai da minha cabeça. Não. Não, tá bom, vamos embora. Chega de gracinhas, porque, ó, eu quero sair daqui inteirinha. E eu também. Cookie gigante. Oxi, roubar um mega cookie gigante de chocolate? Não, do destino, menina. Ué, o que aconteceu? Ficou a noite do nada. Gente, olha o tanto de clone da vovó. Me digam que essa... Essa não é a vovó, né? Não mesmo. É um monte de clone dela. E tem gigantes. Olha isso. Por que deve ser a vovó verdadeira? Nenhuma dessas. A vovó não é assim. A vovó é assim sim, bonita. Não é. Ela não é desse jeito. É uma de clone. Ela é bonita igual eu. Né, vó? Mas essa vovó aqui não é nossa vovó. Ela não tá bonita. E a vovó não é nem um pouquinho assim. A vovó não usa essa roupa aqui. Tipo, desse jeito. Verdade. Ó, gente. Tomem muito cuidado, tá bom? A gente tem que... Tá. Eu vi. A gente tem que observar tudo. Foi, foi, foi. A vovó não é essa dentadura? Não mesmo. Mas fazer o que, né? Foi, gente. Consegui. A vovó tem uns dentes de... De... Consegui. Vamos, vamos. Espera, gente. Eu. Quer dizer, já tô terminando. Falta só a unha. Mata ela. Tô chegando. E quem que é isso daqui de presente? Não. Deixa isso daí aí. É. Agora a gente vai até correr de novo. Ai, meu Deus. Eu amo. Tá bom, né? Eu amo, eu não quero. Olha a roda. Uma coisa que a gente não tinha percebido antes. O que? A roda. Verdade. Gente, vamos usar esse carrinho. Vamos lá devagar pra vocês também? Sim, muito lento. Mas, ó, vamos pra casa com esse carrinho. Vamos fugir daqui. Tá bom. Ui, quase caí. Ai, gente. Estamos inteiras. Mas, ó, eu tava pensando. Vamos tentar ir lá na vovó pra tentar entender tudo isso que aconteceu. Só que dessa vez a gente tem que tomar cuidado, viu? Porque vai que ela tá doida. É, porque eu não entendi nada que aconteceu. Vamos lá. Porque, olha, eu sei que a mamãe não é daquele jeito. E eu quero entender o que que aconteceu com ela. Vamos lá? Vamos. É melhor. Vamos. Então vamos lá. É, vem. Vem, Lara. Vamos também. Ui, que medo. Qualquer coisa a gente liga pra mamãe e sai correndo, viu? Sim. Ah, sim. Não quero voltar, né, de novo. Nem eu. É, vamos lá. Ai, meu Deus. Vovó. Oi, meninas. Ué. Vovó, a gente veio aqui mais cedo e você tava muito diferente. É. A sua casa tudo tinha mudado, vovó. Não entendi nada. Uai, meninas. A questão é que eu achei que tinha sonhado. O quê? Aqui tava tudo estranho. Eu tava brava, furiosa. Vocês saiam correndo. Sim. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu, vovó. Ué, vovó. Não tô entendendo. Como isso aconteceu? Aconteceu? Vovó, como que isso aconteceu? Isso. Meninas, assim, eu, né, antes disso acontecer, eu tinha tomado um liquidinho que tava ali Onde você achou esse líquido? Como assim, na porta? É, meninas, tocaram aqui, eu tomei um líquido. Aí nisso me deu um sono muito grande que eu deitei ali no sofá. Peraí, vovó. Então, deixaram uma sacola na sua porta pra tocar a campainha e você pensou que aquilo lá era pra tu tomar. Sim. Vó, vovó, você não viu isso no Facebook? Você sempre vê um monte de coisa porque você não viu. Não pode tomar isso. É, vovó, você sempre é a mais fofoqueira daqui. Você é a que mais sabe de tudo. Vó, você sabe que a Maria Cleusa tá namorando com o Josefino. Você sabe que a Maria... Você não sabia, né? É, é, traiu o Josefino com a Cris Lorna. Meu Deus, menina. Vó, você tem que saber de tudo isso. Você não tá sabendo não que a... Tá bom, gente, chega isso. Jesus, ela teve um... Ela morreu? Porque ela teve um... Ele morreu? Morreu. Realmente. Vó, vó. Porque ela teve um treco por causa da barata. Ai, tá bom, gente. Gente, chega, 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 chega. Vovó, mas ó, você deve ter tomado algum tipo de poção. Eu já tinha ouvido isso na internet. Então, ó, da próxima vez, a vó não pode tomar, viu? Pra compensar isso, eu vou fazer um bolinho pra vocês. Vai fazer? Isso, muito bom. Não, 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 não. Não, ai, não. Nem isso. Nesses cookies, gente. Menina, vocês não gostam de cookies? Mas é porque a gente enjoou, chega. Vocês? É, vó. É, vó. Faz um bolinho de laranja. É, com beterraba. Não, meninas, que isso? É, ué, saltado e com doce. Não. Pode fazer um bolinho de fubá mesmo. Vou fazer, então. Chocolate ou sem? Com chocolate com brigadeiro de chocolate. Vou meter cookie ali. Meu Deus. Eu saio com nada aqui, porque eu já não sabia. Eu também, credo. Ui, até arrepiei. Ai, gente, depois de hoje, eu nunca mais quero ver um cookie na minha frente. Ai, eu também não. Credo. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. Beijo.